uma amplitude inteira aqui na cidade. Todos os lugares que tiver um momento que a gente poder levar e intervir na situação vulnerável, que leva a tristeza e a gente tem que levar o sorriso, a gente vai estar lá. Hoje nós temos 200 jovens, respondendo a pergunta. 200 jovens nós temos hoje. Quantos? 200. 200? Que bacana. E eles todos já têm... E eu amo essa camisa. Como é que é? Eu amo essa camisa. Essa camisa. Eles amam essa camisa. Terapeutas do Riso. O amor é contagiante. O amor é contagiante. Esse, na verdade, é uma das marcas do Pat Adams. Quem ainda não olhou o filme, vale a pena conferir aí no fim de semana. Às vezes eu fico bastante chateada quando as pessoas preferem o terror à comédia. E a comédia ela tem uma tarefa de justamente fazer bem. E eu quero frisar isso. Nós não estamos fazendo nenhuma bobagem aqui. Nós estamos falando de saúde. Ter saúde é uma decisão. Eu prefiro ter saúde a ficar doente. Então eu tenho que encarar a vida com mais leveza. Com mais tranquilidade. E olha que quem está falando é uma pessoa tensa pela própria natureza. Quem me conhece sabe disso. Eu sou uma pessoa muito séria. Apelido aqui, David, é general. Porque eu sou firme, sim, nos meus posicionamentos. Mas eu amo dar uma risada. E quando posso me desfazer dessa carcaça profissional, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa também leve, que adoro dar uma risada. E prefiro, sim, uma comédia e um romance a qualquer filme de violência, de sangue. Pior ainda, esses de terror que não nos levam a nada. Então, uma proposta muito bacana para o fim de semana, para o feriado, é olhar a Pat Adams que tem direta, uma direta relação com isso que nós estamos falando. Ele realmente prova e muda, né, toda uma história que tinha um rigor nas condutas médicas. E, além disso, escolha aí uma boa comédia para dar boas gargalhadas. Muito bem. E tu, Xabebel, como é que está aí? Estou bem, graças a Deus. Nós já voltamos no Facebook, Valério. Hein, Fábia? Oi. E tu sabe, né, que o palhaço é o médico da alma. É o médico da alma. Aham. O palhaço é o médico da alma. É isso aí. Tem que fazer a alma ser feliz, né? É claro. O palhaço é o médico. Porque a minha família são todos palhaços, né? Meu tio, meu primo, meu pai, eu, meu filho, depois desistiu, agora não quer ser mais. Já arrumou outra coisa para você. Muito bacana. Sim, a minha família toda, todas as vezes. O meu tio era o Cerelepe, aí passou para o meu primo, o Cerelepe. Meu pai, o Bebé, só que meu pai continua ainda. Eu, o Xabebel, o meu filho era o Choquito. Toda a família toda. Eu queria ter essa sorte. Como é que é, David? Tem que falar mais alto. Eu queria ter essa sorte. Eu queria ter essa sorte. Ah, queria ter essa sorte. Sim, desculpe que está rompendo. Eu estou vendo que ele vem de uma família completamente... a palavra que eu acho que posso colocar, riso. Vem de uma família de riso, de alegria, de muita coisa legal. E eu fui o primeiro palhaço da família. Para falar a verdade, eu sou o único palhaço da família. Mas pode ser o percursor? É o primeiro? Isso. Exatamente. Meu filho ama. Teus filhos serão. Isso é muito legal. Só alimentar isso que teus filhos seguirão. Mas... Já segue. Muito legal. Não sei, pode falar tu. Quer falar? Eu só ia falar para ele que na nossa família é uma coisa assim, que a gente vive o teatro o dia a dia, sabe? Porque tu nasce ali no teatro, que nem eu. Eu nasci numa cidade e só nasci. Depois a gente foi embora, eu nunca mais estive na minha cidade, que é Santo Augusto. Então, e o teatro é uma coisa que está... Ah, quando tu vê, tu sobe no palco ali, quando tu vê, tu já faz parte daquilo ali. E aí tu não sabe se tu gosta, se tu não gosta. Tu está ali no meio. E aí tu vai indo, sabe? E eu não sabia se eu queria ser um ator mesmo, mas eu estava no meio e aí continuei, continuei quando vi teatro. Aí depois, um tempo que eu fiquei afastado, que eu senti a falta do palco. Aí eu fui em Porto Alegre, que tem um tempo em Porto Alegre, lá e vi os palcos, assim, foi, meu Deus, a minha vida é ali. É ali em cima. Como eu gosto. Você feliz. Você feliz, sabe? Você feliz. Vou fazer os outros da risada, que é uma coisa assim, que a gente não dá... A gente, às vezes, no teatro, não dá tanta importância. Mas é legal, sabe? As pessoas te contando... Tem casos de pessoas que a pessoa estava com depressão e começou a ir no teatro lá e passou. Aquelas duas horas que ficavam no teatro ali, esquecia dos problemas, dava risada. E voltava melhor. Ué, o seu... Lá da tua terra, lá o pai do peru, lá o seu Júlio... Seu Júlio Machado. Seu Júlio Machado. Um abraço, seu Júlio. Seu Júlio Machado. Ele ia lá, além de assistir os espetáculos, depois ia lá conversar com meu pai ainda, que ele falou que ia ter uma terapia para ele, seu Júlio Machado, que está lá, que pode confirmar. Risoterapia, né, David? Terapia do riso. Risoterapia, ou como o próprio brasileiro inventa, terapia do riso. Exato. É a peça fundamental hoje. A peça fundamental hoje em todas as áreas. Uma coisa que sempre eu gostei muito do teatro, parabenizo a todos vocês que têm essa arte de poder levar um sorriso, interpretar, transparecer e fazer a gente sentir essa coisa tão bacana que é o riso espontâneo. Eu acho que o mundo precisa de mais arte, que o mundo precisa de mais oportunidade de dizer que a arte é importante. Essas são peças, são peças fundamentais. Risoterapia sempre. Com certeza. Essa semana falamos muito sobre arte, sobre cultura, e houve uma frase que foi usada bastante e que eu acho que tem muito a ver, que é quanto mais cultura, menos remédio. Ah, sim. E eu acho que isso, se as pessoas conseguissem notar o quanto é importante tudo, a cultura, a música, o sorriso, tudo isso que só acrescenta, todo mundo viveria muito melhor, né, Fábio? É. E menos doente. Eu preciso contar uma experiência que eu e o Ângelo vivemos. Nós fomos a trabalho em São Paulo e num domingo, ao meio-dia, tínhamos ali uma lacuna de três horas. Onde é que vamos? Ah, vamos na Avenida Paulista, né? E quando nós chegamos na Avenida Paulista, eram dez horas da manhã do domingo. Era um mar de cultura, diferentes coisas, música, dança, pessoas tocando, cantando, artesanato, uma loucura. Eu me emocionei tanto com aquela energia que parecia assim que eu queria dançar, que eu tinha que extravasar, aquela energia, porque era contagiante o clima daquele cenário. Tudo que estava vivendo ali. É uma coisa impressionante. Fábio, eu vou pedir desculpas, mas eu acho que eu preciso ir. Que eu recebi agora uma ligação aqui de uma amiga minha, que ela acabou de ter nenê, por sinal, gêmeos. Deu a luz a gêmeos, coitada. Não dá para esperar terminar o programa? Não, infelizmente, eu não vou poder esperar. E ela deu a luz a gêmeos e precisa da minha ajuda. Ah, gêmeos juntos, então? Que gêmeos juntos. Então não falou que é gêmeos juntos? Não, eu disse gêmeos. Ah, gêmeos? Duas crianças iguais nasceram juntos no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local. E até houve um fato muito engraçado com essa minha amiga, porque no último mês de gestação dela, ela estava lendo aquele livro dos irmãos Corsos. Não sei se você conhece, já ouviu falar na história? Irmãos o quê? Dos irmãos Corsos. Corsos? Isso. Nunca ouviu falar? Nunca ouviu falar? Não. É a história de dois meninos que foram abandonados na floresta e que foram amamentados por uma loba. Ah, isso aí. Eu tenho um amigo meu, o Ângelo, foi amamentado por um jegue? Quem que é alimentado por um jegue? Estou falando sério, é verdade. Foram amamentados por uma loba. É sério isso. Desculpa, Ângelo. E por acaso, essa minha amiga, ela estava lendo esse livro dos irmãos gêmeos e deu à luz aos gêmeos. Olha só, autossugestão, né? Autossugestão. Autossugestão? Não, autossugestão. Ela sugestionou e teve os gêmeos. Ah, não acredito nisso. Sim? Não acredito nisso. Por que não acredita? Eu não acredito. Isso é possível. É possível? Não é, Fábia? É possível, claro que é possível. Por que tu acha que é possível? A autossugestão, ela realmente ficou impressionada com aquilo e colocou na cabeça dela e ela sugestionou. O nosso corpo sofre influências disso mesmo. Mas tu sabe algum caso? Não, a gente tem. A gente tem. Lá em Cristal, a gente tem. Nós temos uma pessoa que adorava os três mosqueteiros e ela teve trigêmeos. Nossa! Deu? Trigêmeos? Trigêmeos. É sério isso? É sério. E ela estava grávida e por causa dos três mosqueteiros... Na verdade, a paixão pelos três mosqueteiros era anterior à gravidez. E quando ela engravidou, ela teve trigêmeos. E ela sugestionou e teve trigêmeos. E teve trigêmeos por causa disso aí? E lá, por causa de meus irmãos corços, leu o livro e teve gêmeos. E teve gêmeos? E a tua pegou, leveu... Três. Três? Meu Deus do céu, eu tenho que ir embora. Valério, me ajuda, eu tenho que ir embora. Por que a gente bebeu? A minha mulher está grávida e está lendo Ali Babá e os 40 ladrões. Tá louco? Oi, Regina! Nessa crise? Não, mas antes de tu ir embora, tu tem que contar a historinha ali da pessoa que foi colocar silicone. Rapidinho, são dois minutos. Mais dois minutos, não sei se vai dar tempo. Dá tempo, vai ser dois minutos. A minha avó, a Katia Simone, minha avó, 85 anos, e ela estava... A estima estava baixa, não sei o quê. E na época, queria ir para a bairro, não podia. E ela falou assim, ai, Xbebel, me ajuda, eu quero colocar silicone nos seios. Daí foi a minha avó nessa crise, peraí um pouquinho, vou falar com o Marcelo Malman, que é o meu médico, fez que pode uma coisa mais barata. E o Marcelo falou assim, não, eu tenho uma coisa barata para a tua avó, então. O que que é? Ela tem uns infladorzinhos que tu bota embaixo do braço, tá? E aí, aqui, eles botam um tipo de um balão. E aí, tu vai inflando aqui assim, e o peito vai ficando em pé. É uma coisa barata. Que bacana. Que tecnologia. Isso. E aí, a minha avó pegou, não, vamos fazer isso, é barato, então aqui, faz só quanto tu quiser que o peito fique em pé, tu faz aqui assim, vai inflando e o peito fica em pé. Mais dito e feito, minha avó botou e ficou outra pessoa, né? Kátia Simone, que é para tudo que é baile. Mais dito e feito. Pegou no primeiro baile que foi, na primeira semana que foi no baile, chegou, viu um rapaz, aí o rapaz olhou para ela, o moreno, mecânico, e aí, quando ela viu o Paulinha, que é assim, ela já pegou e já, o Paulinha olhou para ela, como os dois ficaram se encarando, que é assim, e quando ela viu o Paulinha, ela já começou aqui, e o peito aqui. Chegou para ele, nos conhecemos de algum lugar, e o Paulinha fez assim, da clínica. Muito bem, muito bem. Queridos, um oferecimento de Óticas Carol, Vitale Farmácia, MS Análises Clínicas, Senac, Andressa Voloschi Ribeiro, Tua Saúde, hoje falou sobre o riso, e sem dúvida nenhuma, eu quero agradecer, David, por essa tua participação, nós vamos ter oportunidade de falar mais, se eu for ao Maranhão, vou te procurar, tenha certeza disso. Com certeza, com certeza. E deixa aí, então, quem quiser seguir, né, o teu projeto, nas redes sociais, deixa aí um recadinho final, e fala aí, as tuas redes, para o pessoal poder te encontrar. Com certeza, vamos lá. A gente tem hoje um Instagram, que a gente apresenta essa ideia pelo Instagram, o Instagram lá é terapia__doriso, vai encontrar lá a nossa logomarca, vai estar conhecendo quatrocentas ideias positivas aqui em São Luís do Maranhão, sobre questão social, onde o riso é principal. Eu gostaria de deixar esse Instagram, tá, principal. Temos também no canal do YouTube, Terapeutas do Riso, Facebook, Terapeutas do Riso, SLZ, e o, para fechar, a minha participação aqui hoje, foi um prazer estar com vocês, tá, e o Ministério da Saúde adverte, sorrir faz bem para o coração, beijo. É isso aí. Muito bem. Respondendo a pergunta, então, Rir faz bem para a saúde? Com certeza. Com certeza. É isso. O trabalho. Bianca, vamos dar tchau para a gente. É isso, então. Agradecer por ter participado aqui. Espero que a gente possa ter acrescentado um pouquinho na vida de cada um, né, Fábio? E é um prazer ter conhecido o David aí. E uma boa noite a todos. E vamos sorrir mais. Vamos sorrir mais. Com certeza. E tu, Chebebel, quer dar tchau? Como denéticos? Se der tempo, eu quero agradecer o David pela participação, conhecer o David, né? Se eu também for no Maranhão, só que eu não sou que nem a Fábio. Eu vou ter que ficar na tua casa, porque a Fábio fica em hotel, né? Quem, né? Eu já vai preparando aí que eu vou ficar na tua casa. E quero agradecer a oportunidade, Fábio. Mais uma vez, quero te agradecer do fundo do meu coração a oportunidade, tá? É uma pessoa que sempre... Olha, David, essa é uma pessoa aqui, não é por estar na frente dela, sabe? Eu falo, às vezes ela não acredita, é, isso aí eu estava falando. Mas é uma pessoa que mais incentivou a minha companhia com meus filhos, aí foi Fábio. A Fábio, quando ela era prefeita lá, incentivava. E quero deixar as redes sociais do Chebebel, nós fizemos um projeto, precisamos que curtam, porque senão nós temos que prestar conta e tem bem pouquinhos. Demetrios Chebebel é o meu Instagram e o meu Face, a minha página no Face é Circo Teatro Chebebel. Certo, nós vamos colocar nas redes sociais para vocês conseguirem, nós vamos multiplicar, né Valério, vamos ajudar aí o pessoal. Deem risada, levem a vida com muito mais leveza, rir de barrigada faz bem e eu vou desafiar vocês os dois aí, quero saber, vou perguntar, nunca perguntei se vocês estão visitando o hospital, se estão indo no asilo. Ah, deixa eu falar, em Pelotas a gente foi fazer uma vez, até que eu falei que o meu filho fazia, a gente foi fazer para as crianças lá, foi muito legal, foi um convite, a gente não cobrou nada para ir e aqui não, e aqui a gente fez uma peça uma vez em combate ao fundo, ao tabagismo, aqui só que daí aqui eles nos contrataram para fazer, foi bem legal, a gente fez bem no saguão do hospital aqui em Camacuã. Quem sabe a gente consiga fazer algo e ir juntando mais pessoas para ajudar nisso, porque esse projeto lá é muito bacana, muito legal, rir faz bem, estamos atrasados, fiquem com o Disco Classic aí com o Carlinhos, saúde e paz, um ótimo final de semana, um ótimo feriado, terça-feira, tua saúde, melhores momentos, saúde e paz, e eu vou colocar o corega que eu estou... Você ouviu Tua Saúde, melhores momentos, acompanhe ao vivo aqui na Acústica, toda sexta-feira, sete da noite, com a enfermeira Fábia Richter. Notícias, entretenimento e as melhores promoções. Acesse o portal acústicafm.com.br Você acabou de acompanhar na Acústica, o programa que eu soube da Acústica, que eu vou proibir